Cuidado esse squad aqui e joga, hein? Tô vendo, os caras me dão capa. Um tiro um. Puta, perdi o meu foguetinho, mano. Um tiro um. Dei três capas nele, viado. Dois, três capas nele. Tô subindo também, calma. Um monte de bomba. Vou choro. Ah, esse vídeo tá bom mesmo, calma aí. Deu daninho. Tiro aqui, voltei. Tiro esse, boa. Tá usando o serinho, eu vou finalizar. Finalizar por aí. Tem outro. Tomei de out, tô rilando. Um tiro um, tiro comigo. Tem costa. Chutei também. Pega o das costas, vambora. Você vai correr o caralho, filho. Pudeu, meu. Pulou, pulou, pulou. Caralho, ela não foi psico atrás desses caras, viado. Sem zoar. Tá louco, meu. Os caras jogavam certinho, menino. Tinha até suporte. 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 Obrigado.